Sr. Diretor da Faculdade de Direito, Sr. Dr. Rui Marcos, Sr. Dr. Castilha Nareves, Sr. Dr. Margarida Bronses Leitíssima Família, Srs. Doutores, caros colegas, caros Srs. Estudantes, que permitam-me uma salidação muito especial dirigida aos estudantes de metodologia, que são os anfitriões desta última aula. É raro que uma ruptura deliberada, feita de tempestades ímpetos, explícitos e alimentada por fatores exógenos, determine com êxito a agonia de uma prática e da tradição que esta pública. Há de certo um momento em que o fio se parte, condenando as normas que o tecem à escuridão de um silêncio irreversível. Só excepcionalmente nos damos, porém, conta deste momento, cegos que somos, de despoderada iluminação, surdos que andamos de sonoridades hipnóticas. Mas isto é assim, é de certo, porque a agonia das práticas tradicionais só se torna irreversível quando é desencadeada por um núcleo interno e se deixa alimentar por um movimento insidioso que deste irradia. Ou ainda porque este movimento autofágico ocorre quase sempre, paradoxalmente, quando as ditas práticas esquecem o seu caráter convencional, entenda-se quando ganham uma pretensão de naturalidade que existir para o seu contexto e que as condena a um exercício autossubsistente de repetição. Como se a circularidade entre comportamentos repetidos e atitudes críticas ou reflexivas tornasse, por assim dizer, estéreo ou improdutiva. Estamos hoje reunidos em nome de uma tradição e da força das suas práticas e cabe-me a mim a honra e a emoção de lhes correspondermos. Se me permito este proémio heterodoxo, aceitando ainda que o seu efeito de distanciação se prolongue em vidas calas explícitas, não é, no entanto, apenas para reconhecer ou reconstruir um paradoxo e me entregar ao fascínio analítico de um possível exercício de desparadoxização. É também ainda para dar atenção a uma circunstância e aos factores que a condicionam. Se o paradoxo a desconstruir é, na verdade, o de uma situação institucional que ousa falar de si própria e das convenções que a sustentam, se não do modo como, sob o nome surpreendente de última lição, os seus problemas de coordenação vão sendo consensualmente enfrentados e resolvidos, O referido exercício de desconstrução, esse passa já pela possibilidade de, nessa mesma situação institucional, denunciar o modo como se sobrepõem e fundem, sem clemência, pontos de vista externos e internos, com os primeiros a exibirem a identidade convencional ou mesmo a arbitrariedade constitutiva dos seus cânons e com os segundos a pedirem a todos e a cada um dos possíveis participantes, se não ao coletivo que os agrega, a atitude exigente de entrega sem condições. Aquela que, se for conseguida, há de ser capaz de superar o constrangimento institucional e converter a celebração jubilar num abraço singular e repetível com um destinatário único e uma não menos única manifestação da casa-escola. Se me permite este problema, no entanto, também, como já disse, para dar atenção a uma circunstância e aos fatores que a condicionam. A uma circunstância, desde logo, específica, na qual a assimilação dos cânons pelas práticas da escola se expõe ou se tem vindo a expor ferida por soluções atípicas e outras tantas ameaças de descontinuidade ou promessas de superação. Mas é, sobretudo, para dar atenção a uma circunstância geral. Havia um tempo de semiose ilimitada, cada vez menos capaz de estabelecer fronteiras entre o que é a interpretação e o que é o uso, vivendo sob os fogos cruzados do dogmaticamente estabilizado e do problematicamente aberto, nem provável terra de ninguém de todas as hesitações. Num tempo como este, qualquer doing things with conventions espera uma intensificação da atenção de grau máximo. Aquela que ouso perguntar se as normas continuam a descer o mesmo fio, ainda que com outras cores e texturas, ou se, não obstante as aparências, o fio já se partiu. E o que resta são penosos rastros, quando não cicatrizes de um percurso consumado. Mas, se assim é, a intensificação em causa pode, bem dizer-se, indispensável. A menos que, refiramos, a penumbra da ignorância e o seu discurso débil. O contexto que acabei de invocar legitima a ousadia de conduzir o presente acto jubilar duplicando os registros, aproximando-me numa entrega incondicional da celebração que este existe, ou daquilo que entendo dever ser esta celebração, e, ao mesmo tempo, reconhecendo as situações institucionais em jogo. O que significa, até de certo ponto, dramatizar, teatralizar a sua pragmática. Interrompê-la, como diz-te, das cálias mais ou menos evidentes, para, assim, desvelar e distinguir as convenções que a tornam possível. Insistir neste duplo registro e nas distinções que a segunda face exige é, de resto, poder contar, sem surpresa, com alguns apoios preciosos. Desde logo, das categorias de inteligibilidade que o foundational convencionalismo em geral e a mármore em particular me disponibilizam, mas é também, e é sobretudo já, mais inesperadamente, poder romper com os constrangimentos de superfície, acedendo, assim, ao abraço luminoso porque todos ansiamos, e ao de ser feito de razões, memórias e afetos, se não de emoções racionais que nele se consumam, reconhecer as situações institucionais envolvidas para as submeter ao anúncio anunciado distinguishing, significa, na verdade, já poder ouvir a voz inconfundível do Sr. Dr. Fernando José Bronze. E ouvi-la com a cumplicidade de um texto, mas ouvi-la na integridade da sua textura e das suas inflexões, como que projetada ou amplificada pela improvável façanha de uma Clark and Fabian Melody coletiva, à qual cada um de nós aqui presente empresta precisamente as suas razões, as suas memórias e os seus afetos. Ora, ouvi-la, não certamente por acaso, enquanto responde com calorosa entrega superlativa à elegância ou uma ocásio análoga àquela que hoje tão luzidamente nos congrega. trata-se, como já se compreendeu, de invocar o magnífico texto de homenagem ao Sr. Dr. Castanheira Neves que Fernando José Bronze partilhou connosco, fazendo o nosso, numa manhã fria de novembro de há quase 20 anos na Sala 6 dos Gerais e de assim recuperar um momento absolutamente único no qual as vozes do mestre homenageado e do seu emocionado interlocutor, não obstante a ausência física da primeira destas vozes se nos impuseram com uma deslumbrante autenticidade. Se invoca-se desde o seu exemplo de equilíbrio, ao mesmo tempo que paradoxalmente reconheço a sua autenticidade inimitável, é desde logo porque a subtil tensão de planos discursivos e metadiscursivos que sustenta a sua dinâmica nos abre as portas para descobrir nas convenções do presente rito dois patamares distintos. Aquele em que o cano na ter em conta responde autossubsistentemente ao mistério do nome última lição, pressupondo e especificando-o enquanto performance e aquele em que o cano reconhecível traduz já uma autêntica aspiração de sentido vinculada às exigências de uma comunidade práxis, mostrando-se como tal capaz de se construir e de se nos revelar com a estabilidade de uma arquétrica. Pertencem ao primeiro patamar uma sequência de convenções que, como árvore poderíamos dizer de coordenação ou de superfície, precisamente aquelas que o nosso homenageado com irresistível ironia associa ao nome aberrante de última lição. São palavras suas, não são minhas. Ao nome aberrante de última lição e que assim mesmo nos reconduzem a um jogo de aparências ou de identidades e aos equívocos de significação, se não de presenças e ausências que estas deliberadamente provocam. Como se Doing Things with the Words tratasse de compor uma verdadeira comedy of errors decida de aparências e de enganos e de assim configurar ficcionar a realidade de uma lição que afinal não é nem quer ser e de não menos claramente a dizer a última para logo a atribuir a alguém que afinal não está nem deve estar presente. O que no limite significa entregar o palco a um certo curador máscara e ficcionar a situação discursiva e ideal em que este se encontra se não presumir protegido por um reconfortante vélo de ignorância quando na verdade por força dos mesmos cânones e da escolha que estes recomendam tal situação e tal proteção permanecem na maior parte dos casos significativamente inacessíveis. Mas há ainda o segundo patamar daquele em que as convenções constitutivas e profundas ganham protagonismo e no qual independentemente de se preservarem ou não as outras convenções e o nome mais ou menos intrigante que as protege a presente situação institucional se liberta da contingência e da arbitrariedade a que uma concentração redutora nos cânones anteriores a condenaria recuperando a sua plena identidade de sentido e a força que verdadeiramente estabiliza ou que a torna resistente a perturbações e a mudanças se não a uma efetiva superação. Que sentido certo aquele que Fernando Bronze nos ensina a reconhecer atribuindo à casa escola um processo de desenvolvimento analógico e reconduzindo este processo a uma tensão articuladora dinamizada pelos polos irredutíveis da mimesis e da poesias a primeira a converter o culto da memória institucional num permanente exercício de reescrita a alimentar-se da tradição enquanto octóritas e a proteger esta com o princípio da inércia a segunda a poesias a ferir-nos com a inquietação e o fulgor dos caminhos em que corra a ferre a acrescentar o nóvo das vozes inconfundíveis o que nos permite de certo reconhecer o horizonte integrante de uma comunidade de responsabilidade e a sobreposição exigente de comunidades de memórias e de ideias que o tornam possível algo que os nossos tempos de caça indiscriminada à endogamia ou à pseudo-endogamia remetem persistentemente para a vala comum do politicamente incorreto tudo isto sem esquecer no entanto que a tensão em causa só se cumpre dialeticamente quando a evocação que responsabiliza o orador nos sentimentos que confessa e nos juízos que ousa quando na verdade acede por inteiro ao pacto sem retorno das emoções racionais emoções que deixarão então de ser apenas as suas as do orador para sem distinções ou soluções de continuidade passarem também a ser as do auditório comunitas a que naquele momento se dirige emoções racionais esta escola que reconhece o seu mestre autor e o seu percurso único e que assim mistura o júbilo de poder celebrar essa diferença na sua plenitude que é também sem paradoxo a plenitude de uma pretensa à escola e da sua força integradora mas mistura esse júbilo com a amargura de dever reconhecer a passagem do tempo e as suas consequências implacáveis mas também já com a consoladora certeza de que tais consequências por mais empobrecedoras que estas sejam no horizonte de uma casa escola como a nossa que também assim tem sabido afirmar a sua diferença envolvem menos uma redução da presença do mestre autor do que uma transformação ou decaritação desta presença aberta a não menos intensos modos de participação e a não menos preciosos contributos é de uma convenção profunda pois com uma força senão resiliência que se alimenta por inteiro desta dialética que eu quero partir não porque tenha a pretensão de corresponder malgradamente às suas exigências e ceder ao tal parque sem retorno a que eu lhe digo antes porque precisem enfocar para na reconstituição do sentido das presentes práticas esclarecer algumas escolhas e a perspectiva que as orienta ou esta como uma perspectiva entre outras perspectivas possíveis trata-se muito claramente de privilegiar o polo da poesis ou o modo como muitas justamente este polo incorpora ou deve incorporar a dialética com a minésis o que significa evidentemente concentrar-me na obra na obra do Sr. Dr. Bronze e na especificidade que a distingue não apenas para admitir que nela se reflete por inteiro o rosto do seu autor e a pluralidade das suas dimensões enquanto pessoa enquanto professor enquanto universitário também para defender uma ocásio interpretativa específica não menos dificilmente compreensível em tempos como os nossos que são tempos pós-barquesianos de morte do autor precisamente aquela ocásio que para o dizermos com as categorias de Dworkin cria sentidos únicos e repetíveis exigindo e enquanto exige que uma interpretação colaborativa iluminada pela intencio óperes e pelas práticas de recepção e recriação que com ela dialogam seja persistentemente interrompida e completada e recriada pelo fluxo de uma interpretação conversacional autêntica interpretação conversacional na qual a intencio auctoris e a sua especificação narrativa se nos imponham como exigências condutoras o que no que diz respeito à obra do Sr. Dr. Bronze está longe na verdade de constituir uma dificuldade intransponível bem pelo contrário podemos dizer com efeito que praticamente desde a primeira hora o seu pensamento soube encontrar a expressão adequada e que esta longe de se reconduzir a um ensombre de procedimentos mais ou menos neutros manifesta com uma felicidade rara uma identidade uma autoria verdadeiramente inimitável feita de rigor e de modéstia de contenção e de elegância de lucidez e de realismo mas nem por isso menos iluminada pela sensibilidade aos problemas e pelo entusiasmo generoso das convicções se não pela fidelidade imaculada aos seus amores e desamores mas também pela distância de uma ironia irresistível à qual se juntam o apelo sensorial dos significantes e o brilho inconfundível da recontextualização parafrástica esta a revelar um leitor insaciável mas sobretudo uma capacidade única de expor os materiais do discurso literário às viagens mais criativas e mais surpreendentes não se tratando apenas de poder dizer que os recursos expressivos se tornam no seu discurso constitutivamente inseparáveis da reflexão porque se trata também de reconhecer que naqueles e neste se revela um precioso jardim interior um jardim que não se desvela de sete por inteiro mas que mesmo assim nos autoriza a entrever no amor incondicional à família e no cuidado infinito com a casa-escola os núcleos irradiantes do seu território núcleos que na sua heterogeneidade e incomparabilidade viscerais resistem de certo toda e qualquer tentativa de correspondência analógica permita-se-me este forrão inglês de Scherz mas que nem por isso se mostram menos capazes de atingir em plena força todo esse território iluminando assim as suas áreas mais reservadas e profundas o que me basta no fim para poder avançar admitindo o intertwinment de duas situações de leitura inconfundíveis impostas respectivamente pelos géneros da interpretação colaborativa e da interpretação conversacional mas antes esbuçando um acesso à obra de Fernando Bronze que sem prejuízo de reconhecer nesta obra um interlocutor pleno possa viver também de confrontos diretos e intensos com o rosto do seu autor e com os traços que o distinguem na sua luminosa identidade narrativa confrontos de certo momentâneos mas nem por isso menos compensadores desde logo porque me autorizam a desafivelar a máscara de curador de serviço e a prosseguir em público com a mesma lealdade e transparência uma conversa há muito iniciada e nunca interrompida uma conversa que só uma amizade incondicional está de certo em condições de garantir o que me basta para poder avançar dizia falo é de imediato procurando cumprir o meu propósito em três tempos destinos cada um deles construído com materiais e recursos expressivos explícitos apenas como advertência de que reservarei para o texto escrito a identificação precisa dos materiais em causa dos textos que integram esses materiais o primeiro tempo é aquele em que a configuração narrativa do percurso levada a sério como formação como bildung condiciona explicitamente e com uma intensidade máxima o testemunho exigível e a conversação que este estimula introduzindo como que organicamente a representação de um crescimento se não de uma mudança longe embora do pato de uma qualquer estrada de damasco trata-se na verdade de regressar aos ler e arra dos anos 70 se não mesmo aos dias levantados de 74 se esta é a década prodigiosa carregada de futuros em que Fernando de Bronze se torna marido e pai acedendo assim aos redutos mais intensos e profundos do seu jardim secreto uma iniciação que reviverá já um novo século num outro contexto e uma outra luz com a chegada auspiciosa da sua neta Maria se esta é realmente essa década prodigiosa é também aquela década em que o encontro com um mestre príncipe o senhor doutor Ferrer Correia e o acolhimento pela casa escola a escola que há de ser sempre a sua lhe abrem as promessas cumpridas de um novo ciclo determinando a sua condição monos do universitário e a comunidade interpretativa em que enquanto jurista passará a escrever-se regressar a esta década agora sobretudo na sua segunda metade é no entanto também reconhecer os leriava em que com uma generosidade e uma justez indiscutíveis manifestando-se já o cuidado exemplar de que nunca abdicará de conjugar ao mais alto nível as temáticas da comunicação docente e da exploração reflexiva fernando fernando jose bronzo leciona direito comercial e direito internacional privado ao mesmo tempo que afivela a máscara exigente do jurista comparatista e a capa do viandante crítico por horizontes pratico-culturais outros que esta máscara lhe impõe quer se trate de testemunhar esta etapa invocando o previo da memória a de todos aqueles que beneficiaram das aulas de sistemas jurídicos comparados eu conto entre eles quer se trate de a reconstituir a partir dos textos dos textos que correspondem a esta etapa textos esses que culminam na dissertação de pós-graduação publicada no início da década seguinte contem-se continentalização do direito inglês ou insolidização do direito continental a conclusão é sempre a mesma sob a textura da máscara atribuída e a inesperada harmonia com o seu desenho o que descobrimos são já sem dúvida traços decisivos do rosto que ela cobre e das preocupações que o constituem e lhe conferem uma luz inconfundível traços estes que condenam o rosto de cada tempo presente ou a reconstrução que o isola e o quer autossubsistente ao paradoxo invencível de ser sempre menos do que um assim ajudados pelo pródese e podemos certamente reconhecê-lo sem esquecer no entanto que os traços a reter a selecionar ou isolar na sua reconstrução retrospectiva são precisamente aqueles que aqui agora correspondem à defesa assumida de uma certa perspectiva e do problema que esta autonomia refiro-me desde logo à exigência de superar o tratamento tradicional do direito comparado ou a pretensão de exclusividade que o legítima e que o condena ou que o condenaria a oferecer-se-nos como um conjunto fragmentado de especificações dogmáticas aquelas que no contexto de cada domínio do direito correspondem ao uso canónico de um método dito de comparação superar a exclusividade desta abordagem tradicional não significa na verdade apenas estar em condições de defender uma intenção de reconstrução macroscópica e responsabilizar esta como uma região disciplinar a ser virada para a apreensão das traves mestras dos diversos sistemas de direito significa também confiar a reconstrução em causa do jurista viajante que na sua situação se resitua a uma abordagem metodogmática a uma subtil instância intelectiva já não puramente arquivadora mas criativamente instauradora e mais do que isso conferir ao resultado pretendido o de uma autêntica comunidade se não uma totalidade significativa o papel decisivo de um tercium comparacionis e o que é este tercium comparacionis se não a condição de possibilidade de um juízo e de um juízo que possa revelar as diferenças na sua identidade e desocultar as identidades nas suas diferenças só a mobilização de tal padrão e da referência que este institucionaliza estará na verdade em condições de aproximar ou afastar os ordenamentos confrontados o que é por sua vez mais do que explorar a relação constitutiva de complementaridade entre micro e macro comparação e mais do que escrever esta relação no horizonte de um pensamento prático estruturalmente dialéctico e intencionalmente dialógico porque é já conferir este último horizonte o horizonte de reabilitação da filosofia prática a especificação condutora que só o discurso analógico preocupado com a detecção das correspondências de sentido aquelas que nos permitem reconhecer o semelhante no diferente estará afinal em condições de lhe proporcionar sem ficar os por aqui é que se trata também e ainda last but not least de comprometer tal discurso entenda-se de comprometer a reflexão just comparatista que o assimila e o exercício crítico em que esta se cumpre com uma certa compreensão da especificidade prática ou cultural e problemática do direito aquela especificidade que se reconhece quando o citado discurso analógico é levado a sério não apenas como um módulo metódico mas também como a estrutura no ético intencional do jurídico e de um jurídico que se quer judicativamente decisório o que numa palavra significa defender que um dos segmentos a ter em conta naquele exercício de macrocomparação o segmento de resto em que todos os demais se projetam é precisamente aquilo que cuida de reconhecer nos ordenamentos jurídicos comparados as estruturas fundamentais que condicionam e constituem a realização histórica ou concreta do direito e a intensificação da atenção dirigida ao seu modus operandi aquelas estruturas que o nosso homenageado deverá precisamente reconstituir como dimensões integrantes da ordem metodonomológica para acentuar para acentuar a componente dinâmica e o pacto de crescimento e transformação que acompanham a tradução narrativa deste primeiro tempo e da etapa que ele autonomiza basta-nos de certo reconhecer a força desta torada de posição e da aspiração que a conduz exigir um discurso justcomparatístico atento à centralidade discursiva do problema do caso de acidente significa na verdade para o nosso homenageado defender já aqui que o problema específico do método comparativo deve situar-se dentro do âmbito mais geral de uma metodologia jurídica a qual para o ser verdadeiramente não pode deixar de se mostrar atenta ao especial modo de ser do jurídico esta autorização de um momento de validade exige na verdade um pensamento que numa perspectiva inequivocamente interna possa apreender as ordens a comparar na sua identidade exiológica ou normativa e simultaneamente compreender experimentar o círculo fecundo que ousa descobrir nesta identidade o contexto e o correlato de práticas históricas específicas práticas cultural e civilizacionalmente punhadas inseparáveis do texto do ocidente formular com esta nitidez a pergunta conferindo-lhe o alcance de uma interpelação fundadora significa na verdade já assumir a promessa de uma resposta e anunciar o caminho por vir que estará em condições de prosseguir essa mesma resposta para essa conjugação fecunda de perguntas e de respostas de um perguntar que se refaz em cada uma das respostas ensaiadas e para o desígnio aspiração que lhe dá sentido o de situar o problema específico do método comparativo dentro do âmbito mais geral da metodologia jurídica contribui na verdade decisivamente a felicitors performance de um novo encontro um novo encontro e a presença e da presença que este encontro introduz e que é a de um mestre ao por no sentido mais exigente e interpelante da palavra refiro-me evidentemente ao senhor doutor Castanheira Um encontro que não teria a mesma força sem este perguntar e que de alguma forma espera por ele escapando a arbitrariedade contingente de uma assimilação exterior mas então também um encontro que logo desde o início se afirma sob o modus privilegiado de um diálogo a partir da especificidade de um problema perspetiva e das exigências do perguntar um diálogo que se expande aos palcos estimulantes das aulas agora também aulas de filosofia do direito de metodologia jurídica e de introdução ao direito e que depois vemos crescer sem soluções de continuidade vencendo as etapas mais exigentes tanto da conversação academicamente responsável quanto da comunicação humanamente significativa compondo um tecido precioso feito de admiração e de reconhecimento recíprocos se não mesmo construindo e frequentando e habitando um desses lugares não lugares únicos que com Derrida diríamos um lugar de hospitalidade soberana um lugar não lugar em que tem o privilégio de muitas e repetidas vezes ter sido acolhido e que assim mesmo me atrevo a testemunhar e iluminar com a mais sentida das emoções sem esquecer por fim que ao estimular o crescimento das respostas este encontro transformou significativamente as perguntas ou o propósito que as orientava permitindo exigindo que a acentuação na reflexão justcomparantística se tivesse deslocado em pleno para o problema do juízo decisório de tal modo é assim que quando a primeira acentuação reocupa momentaneamente a ribalta e há pelo menos quatro estudos absolutamente numeráveis em que esse regresso inequivocamente se impõe o último corresponde de resto a uma notável comunicação sobre os precedentes que foi proferida neste mesmo auditório há pouco mais de um ano quando realmente se recupera a dimensão justcomparantística puder-se-á dizer que o tratamento correspondente passa a construir-se e a expor-se-nos menos como um exercício efetivo de comparação do que como um autêntico metadiscurso sobre as possibilidades desse exercício e sempre a explorar as afinidades eleitivas com a metodologia seja como for esta acentuação legítima para impor aos últimos compassos do primeiro tempo a solução contagiante de um ataque súbito e entrar assim no segundo o segundo tempo concentra-nos na verdade integralmente no significante método de nomologia não de certo para cuidarmos dele enquanto neologismo discutirmos a pertinência lúdica ou estética ou a legitimidade morfológica da novidade expressiva que introduz encontrando-o de resto já no título da dissertação de doutoramento defendida em 1991 mas para para identificarmos as exigências a que a interpolação do elemento compositivo nomos se propõe corresponder exigências nas quais reconhecemos por inteiro a marca d'água neurística justcomparatística abordada no primeiro tempo e o caminho que esta abriu no seu encontro fecundo com o jurisprudencialismo do senhor doutor Cristineira Neves pode dizer-se que o propósito explícito é o de rejeitar as pretensões de uma metodologia jurídica global e o de encontrar a reflexão em causa no problema da realização jurisdicional do direito a identificação deste propósito é no entanto insuficiente se o efeito que lhe atribuíram for muito simplesmente o de uma demarcação distribuição consagradora de diferenças sublinhando a autonomia do problema da realização em concreto do direito e a irreductibilidade do seu modus operandi às operatórias atribuíveis e a outros modus de intervenção de performance orientados por uma pretensão de juridicidade a começar pelo do legislador e a acabar pelo do administrador passando também de certo pelo do jurista dogmático a formulação proposta ao fazer convergir o significante nomos com os outros três já explícitos na formulação de metodologia meta odos logos está longe com o efeito de se nos expor como uma referência neutra ao modus operandi do julgador antes identificando com a ajuda surpreendente da interpretação de Hayek e da sua celebração da ordem espontânea do nomos por oposição ao racionalismo construtivo de um modelo de teses mas também com a mediação explícita da Senheira Neves e da releitura que este propõe das escrituras de Hayek trata-se na verdade de construir uma certa concepção desse modus operandi precisamente aquela que lhe atribui a identidade de um decisório de juízo concreto de tal modo que o significante escolhido possa em bloco e na sua plenitude de sentido sintetizar o caminho racionalizantemente percorrido pela reflexão judicativa para que em concreto se realize a invenção prática ou normativa do direito ponto de chegada que para o dizermos com Teubner nos expõe aos chinês se não à cadeia luminosa de uma productive misreading importa reconhecê-lo significa isto por um lado ter inequivocamente presente que o nomos que reconhecemos nesta conjugação inesperada nos afasta decisivamente do contraponto desenhado por Hayek e das significações que o sustentam significa isto por outro lado acentuar que a compreensão da metodologia jurídica a que se chega neste percurso reflexivo assume um sentido inconfundível e um sentido que excede e por recouço à agregação dos significados atribuíveis às suas componentes para reconhecer aquele primeiro afastamento basta lembrar que o nomos identificado por Hayek como direito da liberdade num contraponto decisivo com a tesis atribuída à lei autoritariamente prescrita pelo legislador não obstante o argumento de continuidade que aparentemente o sustenta nos expõe na verdade a uma interpretação limitada implacavelmente redutora das possibilidades associadas à comparabilidade jurídica que interpretação redutora uma interpretação prisioneira da modernidade conferindo em esta um sentido decisivamente acultural uma compreensão ou uma interpretação determinada por uma etapa específica do English Common Law concentrada no discurso do século XVII e XVIII e como tal conferindo aos critérios jurídicos da ordem espontânea uma inteligibilidade que tem uma componente de abstração ou mesmo de universalidade racional com uma representação da liberdade se não da impossibilidade dos arbítrios inseparável da ordem do mercado interpretação redutora que não será de resto estranha à tentativa de estabelecer um contraponto logrado com o que o próprio Hayek diz o CISIS de campo o campo da tesis o qual como é sabido o Hayek reconduz aos contributos exemplares de Hobbes de Bentham e de Austin mas então também a uma concepção de juridicidade e legalidade claramente afastada da doar em corrafer de Rousseau na verdade esta concepção da lei que se identifica no CISIS de campo antecipa a experiência dos Zbeck Programa da segunda metade do século XX e portanto isto significa com alguma perplexidade que efetivamente o campo do Nómos tem mais afimirados com a doar em corrafer do Rousseau do que propriamente com a construção jurisprudencialmente autónoma do direito a notação que nos dá um sinal já indiscutível da produtividade da reinterpretação proposta por Fernando Brons mas que não no atraso por inteiro falta na verdade considerar o reverso deste afastamento precisamente aquele que enfrenta o problema da autonomia do direito sustentando que só a experiência judicativa ou decisória potenciada pela reflexão metodonomológica que a reconstrói está hoje em condições de fazer justiça às dimensões materiais e discursivas que sustentam tal autonomia e de assim mesmo resistir a outras tantas ameaças de diluição o que por sua vez significa mais do que inscrever a proposta de Fernando Brons no alçamblo das vozes que hoje associam a tematização da autonomia do jurídico a um plano de imanência microscópica à compreensão de uma prática judicativa ou decisória de tratamento de controvérsias caráter de casos porque significa já comprometê-la com a defesa de um compromisso reflexivo específico e com a demarcação das arenas que o tornam possível como se o território da metodologia jurídica admitisse diversas alternativas abertas pelo pluralismo de discursos e racionalidades que hoje nos ferem e a metodonomologia adquirindo a tal significação que excede a da simples agregação de significados das suas componentes só admitisse que interpelarmos como uma reconstrução crítica reflexiva do paradigma do juízo um reverso que também ele nos impõe uma ponte sem soluções para o nosso terceiro e útil tempo continuando no patamar genuinamente microscópico iluminado o alfa e ómega do juízo decisório trata-se agora na verdade de com a brevidade exigível chamar a atenção para um modo absolutamente inconfundível como Fernando José Bronze habitando de corpo inteiro o referido lugar não lugar de hospitalidade soberana leva a sério à aposta jurisprudencialista de Castanheira Neves permitir-me-ei uma anotação geral e uma série aberta de pequenos flashes como outras tantas acentuações que reconduzindo-nos ao núcleo duro da sua identidade enquanto mestre autor não se nos expõem de certo menos dominadas pela memória do seu percurso docente pela exigência comunicativa pela decantação reflexiva que ao longo de sucessivas décadas de cursos regulares de introdução e de metodologia tal percurso tem vindo brilhantemente a assegurar o que mais uma vez nos entrega sem resistência à prometida dialética das interpretações colaborativa e conversacional com a anotação geral pretendo muito simplesmente chamar a atenção para o modo como o nosso homenageado sustenta a autonomia da reflexão metodonomológica distinguindo-a das arenas metadiscursivas vizinhas da teoria e da filosofia do direito mas também libertando-a de algumas tentações que internamente aferem para Fernando José Bronze levar a sério a perspectiva jurisprudencialista de Castanheira Neves não significa na verdade apenas assumir uma perspectiva e um esquema metódico e sustentá-los com uma fidelidade verdadeiramente pensada sem excluir inflexões preciosas e acentuações inconfundíveis significa sobretudo privilegiar o diálogo com o Juristenrest na sua dupla dimensão jurisdicional e dogmática e evitar assim a teia interdiscursiva puramente métododomática a que a reflexão metodológica contemporânea muitas vezes com a ocupação de iluição dos problemas persistentemente sacrifica liberta desta teia e das tentações de vertigem que frequentemente seduzem a reflexão metodogmática e condenando-a a lapucianas ilhas navegantes e onde é muito difícil regressar é para escondurar exatamente esses perigos que com a sua graça cintilante mas sem evitar alguns equívocos o nosso monageado persiste em advertir-nos que não é filósofo nem pretende sê-lo bom liberta de facto desta teia e das tentações de vertigem que frequentemente seduzem a reflexão metododomática volto a dizê-lo a perspectiva jurisprudencialista ganha a transparência ou a evidência se não mesmo a renovada frescura de um doing what comes naturally aparecendo-nos menos como uma perspectiva entre outras possíveis cujas diferenças e zonas de fronteira mais ou menos perturbantes devesse-nos insaciavelmente explorar do que como a perspectiva que ocorre aquela que a nossa circunstância exige descansido este ponto de partida urge passar de imediato à série sequência de especificações e aos contributos que as distinguem trata-se desde logo de explorar a dimensão da validade que a reflexão metodonomológica pressupõe ou esta dimensão levada a sério na sua historicidade constitutiva como uma objetivação das exigências de sentido senão arcaico instituíndes que no nosso contexto presente identificam o direito com o rosto jurídico da pessoa dois flashes brevíssimos rigorosamente complementares permitem-nos reconhecer a inconfundível vil da cathedral que na consideração direta do problema da pessoalidade convivente o olhar do nosso homenageado reflete o primeiro destes flashes surpreendendo um estimulante diálogo com a apel concentra-nos no princípio suprapositivo da responsabilidade e num modo como este na pluralidade das suas manifestações sem perder a identidade de sentido que o vincula ao polo do comune se nos impõe já em movimento conferindo uma transparência e uma coerência inexcesíveis às diferenças simultâneas que deles se esperam não se trata apenas de recriar o lugar um lugar deste princípio ou da conclusion claim que o distingue e de assim mesmo reconhecer aquele e esta na confluência geométrica dos polos do sumo e do comune trata-se também e muito especialmente de identificar a aspiração projeto de uma fusão intencional fusão esta que nas palavras do nosso homenageado deverá cumprir-se entre a diferenciadora singularidade que participativamente autonomiza e a igualizadora solidariedade que integrativamente comunitariza fusão intencional que se cumpre rejeitando as pretensões de um puro direto-forma regulador universalmente racional do encontro de arbítrios subjetivamente titulados mas não menos claramente resistindo às seduções da Tzebeck Racionalität e da sua funcionalização pragmática ou material esta última justificada pela axiologicamente indiferente sobre saliência da discursividade científica tecnológica que continuo a citar e que assim mesmo nos expõe a uma identificação inconfundível da condição ética ou jurídica e do seu porquê prático ou culturalmente concebido apresentada sobre os traços de uma ética de responsabilidade solidária acentuar estes traços não significa na verdade condenar o jurídico a uma assimilação passiva de um horizonte prático global significa antes e em contrapartida sublinhar a especificidade da subpretenção da autonomia traduzida na materialidade psicológica dos seus compromissos ou no modo inconfundível como estes compromissos levando a sério a exigência de consonância prática se pressupõem e reinventam enquanto intenções de realização o que com a mediação indispensável de uma projeção institucional e da dialética de sistema de problema que a torna possível esta recriada como um tecido de correspondências analógicas nos permite por fim estabelecer a conexão decisiva entre o horizonte de sentido da responsabilidade pessoalmente predicativa e a plausibilidade prática ou normativa do juízo de julgamento conexão que nos autoriza a exigir deste um exercício de comparabilidade sistemático ou praticamente integrado e então e assim a tratá-lo como uma resposta racionalmente plausível como aquela resposta que é chamada a ponderar da validade especialmente jurídica das interpusuais relações substancialmente controvertidas chegados aqui a oportunidade passa a ser decisivamente uma outra significativamente orientada para a dialética entre a dimensão da validade e a dimensão metodomonológica sendo precisamente a recriação global desta que sem soluções de continuidade nos reconduz ao segundo flash prometido trata-se agora de dar atenção aos prolegómenos de equação metodomonológica e de acompanhar assim um modo como o nosso autor em nome de um naturalismo possível que se diz Barres Naturalismus um naturalismo como tal alimentado por um fogo estimulante de um confronto com o fisicalismo neo-darwinista se propõe explorar um autêntico discurso evolucionista relativo às formas culturais aquele que com Daniel Dennett nos autoriza a passar do horizonte genético para o horizonte nemético entenda-se encontrar o correlato dos genes nos memes e a reconhecer nestes últimos enquanto saltam de cérebro para cérebro por imitação efetivos replicadores culturais com identidades mutantes em imparável autopropagação para assim mesmo recriar o implacável círculo prático da validade constitutiva e da realização concreta com as inevitáveis mediações estabilizadoras e a permanente vertigem da mudança e este círculo como experiência estruturante do mundo prático do direito e do pensamento que o pensa o qual se descobre assim habitado por menes e pelos homens sujeitos que simultaneamente inextricavelmente os seguem e os criam mas também pelos pastores de memes que na sua mediação institucional imprescindível servem portanto os homens e os memes seguem-se outras duas anotações estas agora construídas em torno da mediação genético-institucional precisamente aquela que as práticas da estabilização do sistema jurídico e as experiências de manifestação constituição do direito diretamente impõem começando pela reinvenção do sistema há aqui três contributos importantes a convocar muito brevemente a atenção dispensada ao contexto confirmador da realidade jurídica enquanto concorrência de realidades económica política e cultural esta última a restituirmos para o englobante horizonte do deveniente mundo axiológico dialeticamente reconstruído também ele em termos analógicos em segundo lugar a autonomização a partir desta mesma realidade como um particular subsetor desta de um novo extrato do sistema do sistema jurídico identificado precisamente com os arrinhos procedimentais e com a presunção de prestabilidade pragmaticamente associada à sedimentação da experiência profissional que distingue o seu modo de vigência e finalmente a acentuação da medular a neologisticidade que sustenta a dinâmica do sistema na compreensão bottom-up da sua abertura e da sua recididade na mesma medida em que ilumina a racionalidade do problema-sistema e a reconduz a uma dialética taia de problemas ou situações exemplares ao ponto de se poder dizer que cabe ao próprio sentido da juridicidade assumir-se como tercium comparacionis das ponderações analógicas que articulam dialeticamente que comparam o mérito do problema concretamente judicante por um lado e a intencionalidade problemática de corpus iuris vigente na sua normatividade constituída ou constituenda por outro lado não ficamos no entanto por aqui a referência ao problema da dimensão institucional não pode na verdade concluir-se sem assinalar respostas específicas ao problema das fontes e ao desafio do Estado de Direito trata-se por um lado de assinalar o modo como no que diz respeito às práticas de estabilização ou determinação das exigências da validade comunitária bronze distingue as responsabilidades das experiências legislativas jurisdicional se não mais rigorosamente as tarefas da política do pensamento jurídico metodologicamente comprometido com a primeira a ocupar-se do equilíbrio organizatório macroscopicamente sustentável entre liberdade de autonomia igualdade de paridade participação e responsabilidade e o segundo o pensamento jurídico metodologicamente comprometido ocupar-se da realização em concreto nas microscópicas situações históricas que no fundo nos confrontam com a própria comparabilidade em ação trata-se por outro lado de identificar um importante confronto com Berndt-Ruthers e uma não menos relevante tomada de posição perante o debate em certa teoria da interpretação do Estado de Direito Democrático ou do risco de degradar este num Estado de Juízes Oligário confronto que Brons assume em sede metodonomológica levando a ser a necessidade de na perspectiva microscópica do caso e assim também na perspectiva de uma plausível ratio iudicis reinventar a obediência presente à lei não apenas no plano da ratio legis mas também no plano da ratio iuris o que significa de resto exigir que para além de um teleologismo de meros fins se assuma na realização do direito um autêntico teleologismo de fins e valores que se virá precisamente à arqueteleologismo mas também teleonomologismo concentremos-nos por fim no núcleo do juízo julgamento e na equação que o metodonologicamente reflete na representação deste exercício analógico um exercício que articula dialeticamente que traz à correspondência o problema e a intencionalidade problemática dos critérios do sistema vou ter que me contentar com quatro alusões absolutamente indispensáveis e selecionar assim outros tantos contributos preciosos a que contributos me refiro abordados com a maior quantidade refirmo em primeiro lugar a atenção dispensada à judícia dos mediadores subjetivos e é esta na sua inteligibilidade teleológica enquanto faculdade de premodular antever e antepor o caso judicando e de dominar no ético mas também no hematicamente o íter reflexivo implicado pela realização judicativa ou decisória do direito judícia que assim mesmo identificada encontra no problema do tratamento do ristarrest em contexto de civil law uma das suas projeções mais interessantes refiro-me depois em segundo lugar refiro-me de novo à reinvenção da medular analogicidade que ilumina a dialética de sistema de problema mas agora para dar atenção à pretensão de totalidade analíticamente condutora que a sustenta a qual estimula o nosso autor a explorar o esquema metódico distinguindo analogias de objetivação tematizante de qualificação especificante de comprovação problematizante de discussão explicitante e de fundamentação ajuizante esta é uma pretensão de totalidade muito estimulante mas que confronta Fernando Brons com algumas das questões mais difíceis de todo o seu percurso reflexivo a mais difícil das quais me parece ser a resistência que uma concepção dos princípios como ius levados a sério como fundamentos opõem a plausibilidade de um tratamento analógico não podemos na verdade esquecer que estes princípios nos aparecem livres do contínuo com os critérios e neste sentido livres também da antecipação problemática que destino estes últimos e nesse sentido é difícil conceber a possibilidade de um tratamento puramente analógico ao nível da racionalidade prática o que evidentemente não constitui propriamente uma dificuldade para Fernando Brons que assume em pleno este problema bom mas refiro-me agora em terceiro lugar ao papel nuclear que a norma desempenha como museu de todos os outros critérios o que só é concebível porque a norma critério em causa libertando-se de um tratamento formalmente autossubsistente se nos expõe já luminosamente como norma problema se não assumidamente como norma raia ela própria constitutivamente instituidora de uma série de casos seriáveis e assim mesmo intencionando-o a prioristicamente indefinível conjunto aberto de todos os seus candidatos possíveis uma experiência que poderá revelar-se preciosa se ao assumirmos a dialética sistema problema quisermos levá-la a sério como um exercício de comparação de situações exemplares se não explicitamente como uma dialética problema problema na mesma medida em que nos obriga a esclarecer que tal norma enquanto critério hipotético verdadeiro corpus prático-pragmático se distingue por sua vez decisivamente da norma que é definitivamente trazida à correspondência analógica com o caso judicando e exatamente porque esta última intenciona um a posterioristicamente definível conjunto fechado com um único candidato positivo que será portanto teremos aqui a norma judicativamente apurada bom refirmo por fim em quarto lugar last but not least à reinvenção do problema da realização do direito sem a mediação da norma suscitada pela questão dos chamados casos ornitorrínco aqueles que emergem na oscilante fronteira que separa os limites da juridicidade do espaço livre do direito e que nos expõe assim ao confronto imediato com o próprio sentido da juridicidade e com este sentido da juridicidade no seu grau máximo de reerfação muitas palavras foram já ditas e muito do que importa ficou de certo por dizer em parte porque aquilo que importa na plenitude do seu sentido resiste sempre ao dito e à concretização que isto autoriza como resiste afinal a todo e qualquer problema de coordenação e às convenções que o assimilam mesmo quando estas convenções envercando a dialética da interpretação colaborativa e da interpretação conversacional se autoproclamam instanciações protegidas iluminadas pelo fulgor das convenções profundas ou pela sua dimensão constitutiva mas se assim é e não pode deixar de ser o que nos resta é inevitavelmente libertar o dizer deixar-o partir sem a companhia perturbadora do dito restituí-lo ao esplendor primévo dos instantes sem passado e sem futuro pedindo ao momento que passa que na sua beleza inexprimível se detenha podemos admiti-lo mas não para condenar tal instante a um silêncio reservado e ao pacto antes para o enchermos com uma música emocionada a música emocionada e emocionante de uma grande salva de palmas e com a admiração profunda mas também com a amizade incondicional que estas palmas exprimem enquanto se dirigem ao senhor doutor Fernando Bronze enquanto celebram na sua ausência uma das mais preciosas presenças de que a nossa casa de escola tem beneficiado e continuará por muitos iluminosos anos a beneficiar de tal modo que o orador máscara que este orador máscara sem ter como o James Kiki pedir licença ao grande pai Dante possa libertar-se por completo dos seus atavios institucionais e da batuta que estes atavios lhe confiaram para enfim descobrir definitivamente o seu rosto e aparecer assim muito simplesmente como aquele que começa aplaudo o seu rosto Aplausos Querido amigo Sr. Dr. Fernando Pinto Moronzo, excelentíssimos familiares do Sr. Dr. Pinto Moronzo, que saúdo na pessoa da gentilíssima Sra. Dr. Margarida Moronzo, Sr. Presidente da Assembleia da Faculdade, Sr. Presidente do Instituto Jurídico, Sr. Presidente da Fundação Engenheira António de Almeida, Sras. Vice-Diretoras, Excelentíssimas Autoridades, e doutros convidados e amigos do Dr. Pinto Moronzo, Sr. Dr. Luís Gomes, Srs. Doutores, caros estudantes, Srs. Funcionários, Sras. e Srs. Cumprimento e saúdo de todos aqueles, familiares, amigos e admiradores do nosso Dr. Fernando Pinto Moronzo, que acudiram hoje à abríssima sala do Conselho Científico da Faculdade de Direito, distinguindo o Sr. Dr. Pinto Moronzo com a sua presença. Na condição ataviada de diretor da Faculdade de Direito, não poderia deixar de proferir breves palavras, mas palavras bem colocadas, e sobretudo palavras vestivas em grande abastança. É o que a circunstância pede, é o que a circunstância dita. Srs. e Srs. o que vai estar em cena vestiva é a inauguração do retrato do Dr. Fernando Pinto Moronzo, que de oravante passará a integrar a já impressionante galeria de professores da Faculdade de Direito de Coimbra. Se coubesse no possível, pintava ao fundo desta sala a ouro, porquanto o fundo a ouro isolava cada uma das figuras e a paisagem atrás delas surgia como que uma alma que tinham em comum, onde elas retiram o seu sorriso e o seu brilho. Com isto pretendo significar uma esplêndida comunhão de unidade que na nossa Faculdade de Direito de Coimbra se encontra confiada aos ditamos da consciência, da inteligência, e é uma acendrada devócia ao consentimento de liberdade que une todos os professores da nossa Faculdade e em todos os filamentos que ela comporta e em que se manifesta. Não raro, quando ocupo a presidência deste Conselho Científico, dou por mim a olhar para os quadros desta sala em busca de uma palavra certeira ou de um Conselho Sábio. E não raro, também fico com a grata sensação que as vozes dos nossos grandes mestres, vindas de um passado longínquo, a grande distância no tempo, ressoam tão perto, tão pletóricas de realismo, tão repletas de prudência e de atualidade, que as ouvimos como se estivessem encostadas aos nossos ouvidos. Sr. Dr. Fernando Pinto Bronze, Ninguém ignora que tem por si, que tem pelo Dr. Pinto Bronze, uma amizade infindável. E infindável quer dizer sem fim. Uma amizade que se foi construindo de pequenas e de grandes coisas, formando um sólido e colorido mosaico. Recordo os registros na pedra da janela do seu gabinete da torre, em que se assinalavam os progressos em páginas da sua monumental teste de doutoramento. Páginas labirínticas. Páginas muitas vezes escritas em bilhetes de elétrico de sete testões. Recordo o empilhamento dos pontos corrigidos pelo Dr. Bronze aos milhares, que praticamente atingiam a sua altura. Recordo o seu recorde absoluto de vigilâncias às provas escritas, sempre imbatível ano após ano. Recordo, enfim, os múltiplos episódios que bem ilustraram a inteira dedicação do Dr. Bronze à escola que ouviu nascer para o mundo do direito e à qual emprestou a parcela mais valiosa da sua existência. Senhoras e senhores, se a história faz encomendas à memória, o retrato faz sempre fé do que se vê. Julgo por isso que levamos todos nós a alguma vantagem retratista sobre o pintor. É que conhecemos de imediato o rosto de Pinto Bronze, preenchemos a curva das suas faces, seguimos a linha exata do seu nariz com os atributos e as qualidades que o exornam. Dito isto de um modo mais cristalino, é com um conjunto de ideias que encaramos olhos fitos o quadro do Dr. Fernando Pinto Bronze. E quem não associa ao rosto do Dr. Pinto Bronze uma sinceridade sincera, uma alegria sonora, um sorriso franco e aberto, uma ironia sorrateira, um entusiasmo inquebrantável, a posse de um cofre histórico repleto de joias preciosas, uma fulguração feita de permanentes fulgurações e um pensamento vibrato e decantado. Tudo servido por uma linguagem riquíssima, caudalosa, expressiva e até de quando em vez envolta em mistério e sempre requintada. Numa definição clássica, Pinto Bronze é um homem erudito, polido pelo saber. Constituem os merecimentos científicos os melhores retratos da vida de um professor universitário. Cada homem possui o seu estilo e transmite o sinal do seu espírito à obra que constrói. Quando o talento se põe em obra, ele aparece. Representaria, porém, um deslocado cometimento falar dos exuberantes rostos científicos do Dr. Pinto Bronze, quando já foram tão eloquentemente visados e de um modo tão insuperável com o nosso Dr. José Manuel Rosinhares. Apenas acrescento que se encontra à vista de todos, de Vossas Excelências, a copiosa exposição que a Faculdade de Direito cuidadosamente organizou da obra do Dr. Bronze, também ela com o sentido de preto de homenagem ao incansável e fecundo labor do nosso Mestre. Senhoras e senhores, o Dr. Bronze é um inferno cultor da modéstia e da descrição. Foge por norma às primeiras filas das cerimónias, esquiva-se aos palcos festivos e às celebrações de qualquer ordem. Imagina o embaraço que o tocará no momento que passa. Disse-o muitas vezes e escreveu a miúdo o Dr. Pinto Bronze, que tem na humildade a sua maior vaidade. Talvez tome sobre si a lição de São Bernardo quando ensinava. Quanto melhores formos, pior nos tornaremos se atribuirmos a nós mesmos a Nossa Excelência. Ora, como eu sou dado a alguns atrevimentos cristãos, longe de mim querer transformar o Dr. Bronze num homem vaidoso, mas consigo-lhe obrigar nele em meu juízo, de certo falível, algumas vaidades. Antes de tudo, o Dr. Bronze sempre deixa e deixou sempre transparecer uma imensa vaidade ternurente, é certo, com a sua família, centrada na gentilíssima Sra. Dr. Margarida Bronze, na Marta e na Maria. Copiosos elogios nunca faltaram. Por outro lado, o Dr. Bronze tem uma patente vaidade na sua Faculdade de Direito de Coimbra, a escola em que o viu tornar-se exuberante para o mundo do direito com a sua curiosidade fáustica. O Dr. Bronze nunca escondeu ainda o vaidoso orgulho em ter tido com os seus insígnios mestres o Dr. Ferreiro Correia e o Dr. Castanheira Neves. Mas talvez, ou talvez de certo, a maior vaidade que vislumbre no Dr. Pinto Bronze reside em ele ter querido só de ser só e somente professor universitário, um professor de pleno e de uma coerência imaculada. também impressiona, a roçar o espanto, a sua desbordante cultura que lhe retribui assiduamente em requintes literários a sua extremada dedicação. Não quero terminar sem aludir a uma vistosa vaidade do Dr. Pinto Bronze, que era o seu talento desportivo, dizimbo-tecnicista nos campos de futebol, às vezes até é de teor analógico com os grandes. Um talento desportivo que alentava e mesclava com o seu talento cultural. Ouso contar um episódio. Num jogo acesamente disputado e depois de grande desgaste físico, encontrava-se o Dr. Bronze fora do campo e junto à linha lateral. Numa jogada mais vigorosa, a bola encaminhou-se vertiginosamente para a linha lateral e o Dr. Bronze, certo na ânsia de ganhar algum tempo para a nossa equipa, meteu o pé dentro do campo, embora ligeiramente, e travou o seu custo. O árbitro, que era o internacional Miranda Dias, marcou de imediato falta contra nós. Ao que o Dr. Bronze retorquiu de modo altissonante. Mas, Sr. Árbitro, isso é de um dogmatismo superlativo. O dia de Deus! Mas, Sr. Árbitro, isso é de um dogmatismo superlativo. Então, o árbitro chamou-me na condição de capitão de equipa e advertiu-me em tom perentório. Diga lá ao seu colega que se volta a insultar-me. agora, senhoras e senhores, é a minha vez de confessar uma grande vaidade. Pois bem, uma das minhas maiores vaidades é de ter jogado muitas vezes com o Dr. Bronze, mas, sobretudo, em tê-lo como amigo. sem uma subida menção, o nosso querido Dr. Fernanda Guiabranco. Simbolicamente, inaugurámos um dia numa luzida cerimónia à sala do Dr. Fernando de Guiabranco. Um acto a que, por incontida modéstia, o Dr. Guiabranco preferiu não testemunhar. Uma sala que se encontra no Palácio dos Melos e que ostenta a dignidade palaciana. E tinha forçosamente de ser assim. Ao príncipe e mecenas renascentista como o Dr. Guiabranco, a faculdade só podia dedicar em gesto de homenagem uma bela sala de um palácio. O desvelo que a direcção colocou na composição estética do interior da sala não aspira a rivalizar com o amor que o Dr. Guiabranco sempre tributou à sua faculdade e ao seu cintilante curso jurídico. Um curso com as figuras da envergadura Francisco Pereira do Rio, seu amigo de Leto, Rogério Soares, Almeida Garrete, José João Pizarro Boleza e Gonçalves Proença. Não admira pois que o Dr. Guiabranco tenha trazido para a nossa faculdade para engalanar uma das paredes da sala do Palácio dos Melos um bonito retrato do seu curso jurídico ainda em veste estudantil. Representa, na verdade, o Dr. Guiabranco um caso de amor e é preciso ser uma faculdade muito esbelta e muito cativante para conseguir alimentar e manter a césar uma paixão durante mais de sete décadas. Não tenciono desfilar os inúmeros atos da divógen do Dr. Guiabranco à nossa faculdade. Todavia não mereceria que o Mência se omitisse uma efemérida que está indelevelmente associado o Dr. Guiabranco. Pretendo aludir exatamente à galeria dos retratos dos professores da Faculdade de Direito que reveste as paredes do nosso imponente Conselho Científico. A galeria computou uma década. No entanto, percorrendo pausadamente as sucessivas linhagens de mestres de Direito que lá figuram, Pindilhato ressalta uma conclusão. A galeria emoldura não uma década mas um século da história da nossa faculdade e afinal do nosso direito de padre. Transformou-se a galeria a pouco e pouco num local de arrumagem dos nossos antigos estudantes e até de professores e de visitantes que não frequentaram os bancos da nossa escola. Uns porque avivam lembranças. Outros porque olham para os rostos de livros em que muito aprenderam. Outros ainda porque ficam a conhecer as caras de personagens marcantes do século XX português. Em culminância do que acabei de sublinhar o doutor Aguiar Branco prima por os primores. É que na verdade o doutor Aguiar Branco prima por primores de inteligência, primores de centros de ateus, primores de educação e primores de cortesia e levados à derradeira minúcia os esmeros da sua finura de trato inobrecem a atitude e o gesto. Enfim, senhor doutor Aguiar Branco não cabe em palavras ditas a minha admiração por vossa excelência. Em nome da Faculdade de Direito bem haja por tudo agora também pelo oferecimento do quadro do nosso muito querido doutor Fernando Pinto Bronze. Senhoras e senhores, é chegada a altura de dar-lhe o acabamento ao retrato desta cerimónia. A Faculdade de Direito assume-se como uma grande escola de ciência jurídica, mas afirma-se do mesmo passo com uma grande escola de gratidão. A carinha aos seus mestres depois de jubilados e não os esquece após aquela viagem de onde não há regresso. Os grandes mestres dizia-se antigamente que representavam verdadeiros ornamentos da nossa Faculdade de Direito. Defeição que o nosso doutor Fernando Pinto Bronze como distinto ornamento que é passará também de oravante a ornamentar a nossa sabelíssima sala do Conselho Científico. E em o ídolo toque final ao quadro do doutor Pinto Bronze logo afastei a tentação de ir buscar uma imagem requintada. Em homenagem à sua humildade prefiro tal como fez o doutor Vinhares prefiro e prefiro mesmo convidar vossas excelências a tributar-lhe um farto e prolongar o aplauso. Aplausos 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 Eu vou a diretora da faculdade Estava ouvindo a sua excelência O autor exime o poê Das coisas clássicas Eu lembrei-me da passagem Da abertura Da amicícia do Cícero É da amicícia, nível, áudio Mísio, subconsciente Verde, divinar, marco, preordenário Interáudio Só pode ter sido Essa harmonia perfeita Das coisas divinas e humanas Que Explicaram, as tão branqueadoras Mas tão amigas, palavras de vossa existência Muito obrigado, mas já lhe digo mais qualquer coisa Um tempo Senhor diretor, senhor presidente Do Instituto Jurídico Senhor presidente da Assembleia Da Faculdade Senhor vice-diretor da Faculdade Da Universidade de Lisófona Da Lisboa Senhores Cássio Corregas Senhores estudantes, senhores funcionários Queridos amigos Queridos familiares Permitam que Que comece Por duas observações Indudutórias Que tudo funciona A primeira É um pedido O de que me dei licença Para perceber a metáfora de sempre Que todavia Suavizarei Pois a cedência A uma necrolatria Pura e dura Seria neste ensejo De muito mau gosto E a tradição Que mula dita É obviamente Possível de ser revista E até mesmo superada Acolherem-me aí Esse arrimo Reconstruído Como disse Para aumentar uma excessiva razão De que a metáfora Que exprime Uma transposição De um plano Semanticamente referido Sem abandono Do sentido Intencionalmente Pisado Para aumentar a razão E a metáfora É como todos sabemos Uma analogia A segunda Uma alusão E nessa mesma linha É o tempo que mediou Entre junho de 2017 E dia 2 Não sei se fausto Se não sei se fasto Se nefasto Para constatar Com maior comprasimento Que a faculdade Me doou mais tempo de vida Pós desbilacionio Do que aquele Que Saramago Concedeu a pessoa Ipsé Depois da sua morte Salvo casos excepcionais Nove meses É quanto basta Para o total ouvido Lê-se Em um ano da morte Ricardo Reyes O nisso Bacchimol e Paz Como quer que seja Mais tarde ou mais cedo A faculdade Acabaria sempre Por fazer A encomendação Que aqui nos trouxe Não é de certo Por acaso Que uma das memórias Que entremura Os todos Os anos É a de adiuna Dar avante E em merda E almova Uniavado A sequência de tópicos Os pontos Chave Das última verba Peço licença Para vos tragir Fundo É o poço Do passado Assim abre Um dos romances Imperdíveis De Thomas Hayne Do meu passado Pode certamente Dizer-se À minha medida Outro tanto Mas não receio Como ao longo De décadas Cometi Com contumácia O grave Doito E os entediar Desta feita Não me a escolherei Demasiado No poço Até ao fundo A exemplo Da nalcatrineta Também eu teria Muito que contar Por paulosei Todavia O meu Ouvido agora Senhores Uma história De Pajumar Na linguagem Sintética Imposta pelas circunstâncias E igualmente Reclamada Pela minha Consabida Indisponibilidade Para desmudações Públicas Direi apenas Que se não for Um miraculado Devo constituir Uma paradigmática Objetivação Dos dois mais conhecidos Versos Do Patmos De Harold Mas onde há perigo Cresce também O que salva É que só vinha ser Aquilo que com maior Grau de probabilidade Nunca seria Em resultado Da particularíssima Conjunção astral De uma série De fatores Que discretamente Considerados E em normais Condições de emergência Não apontariam Nessa direção E se academicamente Foi assim Neste plano A vulgaridade Que me predica É como que Teoreticamente Corrompida Por um segmento De excesso De unanimidade Aquilo que serve Para provar Que a faculdade Também está disponível Para admitir E integrar Nemo e nem Discrepante Os que batem Seriamente À sua porta Apenas Exorbrados Pelas poucas virtudes Que são Seus monos defeitos Fui chamado E escolhido Sem estar Predestinado Não fui chamado E escolhido Por ser Predestinado Se academicamente Foi assim Dizia Humanamente Não o foi menos Acreditem Na verdade Depois de ter sido Uma criança Despreocupada E feliz E um adolescente Excesso Esbanjado Sem medida Numa fase Decesiva Da minha até então Interrelativamente Curta existência No início Da vida adulta Posso dizer Infinitamente grave Que beneficiei Do extremoso cuidado De uma série De amparos Sem os quais Não Primeiro Dos meus pais e irmãos Que nesses longos Anos de chumbo Foram meus pais E meus irmãos E logo após Quando deveria ter sido capaz De ir à procura Da minha estrada De Damasco Caí antes Com um peso morto Numa poça de Jacó Donde só A muito custo Uma sabritana Rediviva Conseguiu resgatar-me Tornou-se mentão E até hoje Óbvia Na sua surpreendente Plarevidência A contrafactica A concepção Do heterodoxo Edward Estelín Cummins Que tanto admiro Segundo a qual Um não é Mutado de dois Dois É que são Mutados de um A marca Vem depois E haveria muito Depois Um querido Um querido colega E amigo Aqui por exemplo Doutor Miguel Amado Lembram-nos há dias Uma das inspiradas Canções de Paul Simon Altera Louis 30 17 Que também Trautiei Ao tempo animado Por mais ingênuo Dos aviamentos Por se tratar De algo Que me dizia Tanto respeito Como A Ivanioides A morte De um qualquer Caio Hoje Ao invés Estou em condições De desasseverar Ao tendão Insulito Por isso era Antigo A idade É uma empresa De demorições Um ensino Último E recentíssimo Romance De um nosso Aclamado Mas para mim Muito difícil Escritor Talvez A fortuna Que é caprichosa Trouxe-me Até este Santo anoitecer Da vida humana Em que Confesso Me sinto Muito Confortavelmente Instalar Estas belas Formulações Que se me ajustam Como uma nuva Perfeita Corri-as na Apologia do ócio De Robert Louis Stevenson A que estou Pores Tranquilamente Sentado À janela Da minha idade A olhar Umas vezes Consultado Outras Nem por isso As riam Ao longo Climbing Sinks De que nos falava Walter Whitman E que me Modularam Até o momento E vou estudando Intervindo Em juiz Mesmo Como arrependo E dando Olhas E com que Honra E enteliagem O faço Ainda Agora na Universidade Nosófila De Lisboa Como franqueou As suas portas Há mais de Vinte anos E a quem Estou Grandíssimo Como suplemento De alma Que assim me Concebe Até quando O farei Até ao dia Em que Em que aqueles Que gostam De mim E sempre Foram Os meus Críticos Mais severos Ou alguém Que homilipotentemente Se lhes antecipe Me disserem Já chega O que Macroscopicamente Não implicará Qualquer Empobrecimento Com efeito E pensando As coisas Num mito Que é um A mais adequado Bem-as compreender Na companhia De um poeta Há pouco convocado Se Shakespeare Tivesse morrido Muito jovem O mundo Teria seguido O seu rumo Para melhor Ou para pior O canto Continuaria A ir à fonte Foi saciado O estudante À escola E ninguém Teria dado Conta De qualquer Perda Podemos Não gostar De o admitir Mas não existe Uma única Pessoa Cus serviços Sejam indispensáveis Ou simetizam Tudo Em três Pares Assim Um por baixo Discordo De todos Quantos Bracejam Com o propósito De alterar A regra E com o livro Todo Muitos que fazeres E não Vizlumbre Qualquer Contradição Prática Entre o que Acabo de afirmar E o meu Apóstico Professor Ainda convidativa Mas em salas Diferentes Daquelas Que mais frequentemente Foram as minhas Durante quarenta E muitos anos Deixem-me Todavia Reconar a ideia central Que estava a pretender Transmitir-lhes Tenho aguda Consciência De que acaba De ser Diante de mim A última Porta Antes da noite Quero crer Que haja algum Luz do breu Que o espera Que a tristeza Associada à escuridão Seja atenuada Por uma ou outra A alegria supéstica Mas não sei Sei apenas Ter entrado Em termos inapeláveis Na reta final Da vida abençoada Que tenho tido aventura De viver Cedo Uma vez mais É um tropismo Recorrente Liga uns meses Os despojos do dia Do Nobel Kazumi Shiguro É um boíssimo Romance melancólico A história De vida De um lordo Dominio Luiz Que sucederam Nessas funções A seu pai De que também A herdar No tipo normativo Nos anos Que decorreram Entre o termo Da primeira Grande guerra Os pronúncios Da segunda E os últimos De que nos dá notícia Depois da venda Da mansão De um lordes No ilho A um americano rico Psicotrânsito Glória a um Indisfarçavelmente Fustigado Por os equívocos Do aristocrata Que se viu Nem sempre Quase nunca Foi capaz De os encarar Com um juiz crítico Reclamado pelas circunstâncias Há passagens Que me trouxeram A lembrança Em contraluz O secretário Zagaldo Do inesquecível Conta de Reis Mas as mais delas São marcadas Por um humor Velho e british Em que Comitimento E a autenticidade Se combinam Em doses saudáveis Nas páginas De radeiras No capítulo Em que se narga De uma viagem De carne Que é Agora alegórico O percurso De uma existência Cheia de conclusões Certezas Equívocos E contradições O encontro Inesperado Com um colega De profissão Mordoso Na casa mais modesta E já Alimentado Revelou-se Catático Quando o interruptor Acidental Lhe recomendou Que não insistisse Em olhar apenas Para o passado Por um grão Em vez Que entendesse a noite A que também Eu estava a chegar Com a melhor parte Do dia Um conceito Que se adapta Perfeitamente À minha presente Situação Com o efeito O que fiz Até agora A faculdade É para todos nós Bem o sabemos Simultaneamente Palco E tempo É nela Que recebimos Os nossos talentos Mas é também Nela Que espiamos As nossas culpas E temos perdão Por elas Da faculdade Da minha querida A companhia Estimulando E a magnanimidade Tenho imensa saudade Não mentem Perto da batalha Daquele que se inferta A cena narrada A Marta A Marta Ter enviado Naquele avisado Conselho Dos demais De todos os demais E por todos eles Mencionarei apenas Ninguém o levará a mal Muito menos O senhor diretor O de cães Dos meus professores vivos O nosso querido doutor Pereira Coelho Como autorizei A dirigir Vai para um quarto século Na sala dos capellos Que é para nós Um lugar onde se dizem As coisas Que verdadeiramente contam Aquilo que há muito Muito tempo Escreveu um poeta Da minha terra Foi colega do seu Minha mãe Sebastião da Gama Que a relação De um professor Com os seus alunos É de amor Não duvido De que todos Os meus professores Cuidadam de mim Com amor E daí A clorando Compreensão E a consciência De bondade Como me trataram E por que me diz Respeito A carica Também eu o soube E continuo Olhado A todos Mesmo àqueles De quem as vicissitudes Da vida E o meu mal Feitio Me afastaram Animado por esse sentimento Fala-se cada vez mais De universidades em rede E a nossa está longe De ser neste tempo Que nos galhou em sorte Uma ilha sem os língues Que aquela palavra Intenciada E sem as sinapses Que correlativamente Se viabilizam De resto De resto A própria ideia De universitas Subjás à origem É o que acabei De acentuar Porque não posso Omitir a palavra De muito sincera gratidão Que levo A faculdade de direita De município E os saudosos E velho que vai De ruim Eram Offensoren Arthur Kaufman E o Frank Fikircher E Convocando A faculdade Irmã de Lisboa A igualmente Vida ao colega E amigo Doutor Teixeira de Sousa Inespecível A companhiais Dos meus tempos Na Baviera Na primeira metade Dos anos 80 Do século E do milênio Passados Uns colegas De Coimbra Todos compreenderão Também por todos Menciono Rui Manuel Moura Ramos José Carlos Velho Bandado E José Francisco Daria Costa Exatamente Aqueles que me honraram Ao permitirem Que subisse com eles Numa luminosa Manhã de Maia Quando ainda havia Primavera Os degraus Da nossa Sagração Universitária Levá-los Ao meu pensamento Quando chegar a minha vez De subir a última Escada da vida A escada Dos degraus Sem fim Não sabemos De acesso Para quê Olho agora Os meus Crímpitos colegas De secção Estou também Aqui certo De que nenhum Dos outros Alguns dos quais Já há pessoas Ilustres Na faculdade Me levará a mal Que atento Muito que lhes devo Em empenhada Valiosa E desoneradora Com a oração Dedico uma palavra Especial A Arroz Munhares A quem reconheço Uma estatura Universitária Que ainda há Projetivo Apenhado Enquerecer Em cerimónia Pública E a meses Do volto A quem Vaticimo Sem risco De enganar Uma igualmente Brilhante carreira Académica Não tenho Legitimidade Para dar conceitos A quem quer Que seja E o santo Mas permiti-me A dirigir A todos esses Meus estimados Colegas Uma advertência Breve Suscitada Por que tenho Ouvido Em múltiplas Ocasiões E a muitas Vozes Algumas Insuspeitas E exornadas Por uma Invertável Competência Em razão Da matéria Desculpe-me Aquelas Que capitularam A um Normativismo Que se tendria A julgar Ultrapassado Ou a um Proximalismo E o vitério E o misório Orientações Na sua diferença Partilham Dos cabos Do constituente Sentido constitutivo E autonomizando O direito De que não estamos Postados Sábio Não Julgo Não levar Se disser Que no nosso Campeio Ele eu entender Um campeio Decisivo Para a Pulilização De todas As flores Do jardim Flores estas Que afinal Dão cor Também Ao nosso Campeio Nos revemos No Jurisprudencialismo Com que o nosso Como professor Em consonância Com um certo Como um corte Tribal Mas para além dele Nos tem vindo A interpelar Jurisprudencialismo Que é sabido Releva A indialética Correlatividade A radicação Problemática A fundamentação Principial A densificação Jurisdicional E a racionalização Problemática Da narratividade jurídica E portanto Sem esquecer Nenhum dos planos Mencionados Nem perturbar Qualquer De outros Se assim é E como alguém Sabe Ainda pode ser De algum propósito De um outro Importa que não Sejamos apenas Crentes Dessa investação Das coisas Assumido O pressuposto Evidentemente Evidentemente Sem qualquer Justicialista Polução Legisida A mistura Émos Temos Apresentados Igualmente No universo Dos nossos Introductores Reais E potenciais Os nossos Alunos E o auditório Mais amplo Constituído pelo pensamento Jurídico E globalmente visualizado Como credíveis Eu sei Que o pensamento Que se pensa Tem dimensões Na aparência Teoréticas Mas na realidade Bem práticas Tão práticas Mesmo Que é Na axiologia Relevada Que é Na teologia Inspiradora Que talvez Não devamos Hesitar E modificá-las Como pragmáticas E no exato sentido Profissionalmente Moduladoras Mas És de modos E de regra Como todos Nesse tempo Uns de certo Mais cedo Outros Um pouco mais tarde Entrei ao serviço Da faculdade Na casa Desvultada Tive o privilégio De conviver E de aprender Muito Com sucessivas Gerações De estudantes Que sempre Me distinguiram Com a sua gentileza Ou quando menos Que me aturavam Sem protesto maior Eles foram Para mim Razão de ser O ofício Com que a vida Me abençoou Mas também Conversava Ou em cada ano Letivo que se abria O meu mais Precioso E o xílio Desmendor A tal ponto Que em cada uma Dessas ocasiões Não hesitava Em fazer meus Mesmo sem os De clamar Nunca fui eufónico Nem sequer Um bom dizer Os dois versos Finais da canção My Back Pages Bob Dylan Ah Batalha Ossum Achou Bardem Anhangardem Dete Não Só posso Adivir-me Da minha pronúncia Tão má Recordando-lhes a tradução Há muito proposta Para esse brevíssimo Escerto De muitas minhas Páginas passadas Ah Mas eu era Tão mais velho Então Sou bem mais jovem Do que isso agora Lembro também Como podia Deixar de o fazer Os senhores funcionários Todos os senhores funcionários Sempre tiveram a bondade De me tratar Com a maior simpatia E a quem estou grato Por um modo Muito relevante Como prestigiosamente Me auxiliaram Em várias ocasiões E os mais diversos níveis Por todos eles Vivos e mortos Atrevo a mencionar Apenas com profunda saudade Aquele que por último Nos deixou O estimável Senhor José Isidoro Nesta sequência De passagens Contestinatárias Específicos Dirigiria Em penúltimo lugar Ao excelentíssimo Anfitrião Nesta imersiva cerimónia O laborio De filha de Marcos A sua inteligência Sempre foi escante A sua decantada Cultura institucional A sua ilimitada Disponibilidade Personal A sua exemplar Determinação Em todos os palcos Que pisa A sua capacidade Mediadora Nos licenços Mais agudos A sua esmerada Lucadeza Na relação Língua é subjetiva A sua fina E elegância Em todas as atitudes Que sei que o condena Queridíssimo amigo A jubilar-se Como diretor Ou em qualquer outro Elevado cargo Universitário Ou igual A determinação E permito-me envolver O respeitoso E gratíssimo abraço Que acabei de dar O ilustre mecenas Que tanto tem ajudado O doutor Né Diabrano E que Entre outras Liberalidades Tem também patrocinado Os retratos Que a compasso Do cair das folhas Do calentário De cada um de nós Vão subindo A estas augustas Paredes Tenho poucas dúvidas De que se hoje É assim Amanhã Não amanhã Mais ou menos longínio E por boas ou mais razões Acabaremos todos Por ser delas Despendigados Que nos ensinam O escórcio E a recórcio Da história O que não envolve Qualquer desconfiança Da minha parte Relativamente ao juízo Da posteridade Discordo Assim de Schopenhauer Nem a autoridade Há inferência De que ser posto Nesse trato Numa parede É exatamente O que esperam Os velhos E os mortos O que uma faixa Agora De o Gil O Ferreira Mas volta De agir Para o Dr. Bernardo Para depositar Nas suas Bem calibradas mãos Uma convicção Inabalável E três elementos Marginais A que talvez Ainda seja Possível atender Primeiro A mencionada convicção Na unidade Moral Exigente Mas plural Emancipadora Mas responsabilizada E por isso Instituindo De uma semelhança Cheia de diferenças Desta querida Casa Pumina O nosso verdadeiro Nutrimento Espíritos Para ter a divisa Aqui em cima O portão Da Iriz E Chafakotet De um bom Do Nerva Citec De Berlim E de que Vossa Excelência É na hora Que passa O Supremo Guardião Como alguém Disse inspiradamente Em certa Oportunidade Eu já ousei repetir Todos somos Gregos Pois bem É no poema Paradigmaticamente Fundador Do sentido Que nos faz ser Quem E como somos Na Iriana Que me permitirei Colher aqueles Três versos Sublinhos Que churro de traduzir Imapidarmente A Arquim Da referida Unidade Mundial A razão de ser Do compromisso Inerente A Imunuladora Da Marca identitária Da escola De que muito Humil De que muito humil Tinha uma triva De licença Para continuar A fazer parte Quando dois Se põem a caminho Um discerno Antes do outro O que é mais proveitoso Ou passa Quando é só Uma discernir Curto É o pensamento E temo A astúcia E já a seguir Os três Prometidos Ordenos Para mim O último projeto De reconceção Da faculdade Que recentemente Não iniciou Foi o da Reabilitação Do curso De licença Uma ideia forte Cada vez mais Urgente E veras Permissora Que todavia Por implicar Sinergias Delicadas Deu em nada Pois Veio do outro A que sempre Me opus Como afirmei Na altura Em paráfras Um dito Bem conhecido Eu também Quero ir para a Europa Mas nessa carruagem Não Pouco vou ler Os meus argumentos E os dos quase Sempre Só dois Entre os quais Vossa excelência Que me acompanharam Resolvidos Fomos copiosamente Derrotados A reforma impôs Se quer crer Que por boas razões Embora eu me confesse Firme Uma firmeza agora Como que experiencialmente Comprovada Nas minhas igualmente Crem que boas Contra razões Não me considero Um velho Do restil Insisto Todavia em pensar Que seria um erro Muito lastimável Pretender solucionar Os problemas Que hoje nos põem Com receitas de ontem Pelo que Receendo eu A pertinência Da suspeita De que o meu tempo Seja muito mais Este último Do que o do porvir Junto preferível Quando ao ponto Ficar por aqui Finalmente Uma alusão ainda A algo Que todos Costumamos ter No maior pudor E abordar o estatuto O meu relatório Dos professores universitários Tocando Tocando Tangenciando Pela primeira vez A perturbadora Inquietação Em desabafos Conveio a abertura Da edição impressa Da minha licitação De doutoramento Logo após A Maria João O que o professor cumpriu Incentivou Em desabafos E competentes E competentes Sabidores do Estado Numeria-se uma tensa Que lhes cabe Era o que faltava Mas sem Mas sem Deixar-me admitir Que posso estar Prejudicado Pela minha singular E pragmaticamente Inversada perspetiva Pergunto-me Se comparativamente Judicar-me É esta compona É Ajuizar É comparar Que bem se sabe Nós nascemos assim Tanto menos Nos muitos anos Em que estive Num conselho científico Nunca ouvi Quem quer que fosse Invocar o seu Hipotético Estatuto De professor Apenas em tempo integral Para não assumir Uma regência Ou a participação Num júri Ou uma qualquer outra Exigente Comercia universitária Testão De representação De sabiça A comunidade A meu ver Contra este Incúmeros Há mencionada A comunidade Dedicação exclusiva A best Estampo integral Subjaz-o Da descarada Solência Que todavia Não fomos capazes De denunciar Quando se nos impunha Fazê-lo Logo na fase Da respectiva gestação Para que nem sequer Chegasse a sair do ovo Em paráfrase A um soloso De conhecido Ou a se perguntar Que raio de estado É este Que nos trata assim Ou talvez melhor Sejamos em pleco Pelo momento honesto Que raio de universitários Somos nós Que nos deixámos De se tratar De um modo tão afrontoso Sinceramente Não creio Que o desabafo Que o desabafo Que percebe Tenha sido ditado Por um oportunismo Malsão A rabote do momento Político E de exemplos Dispuníveis E nem sempre Recomendáveis Ou por uma inveja Mesquinha Contra a qual Nos advertiu No épico Em linguagem Em linguagem Quase oracular De tão deliberadamente Cifrada Convidem-se a que Sejam por um instante Ao consequencialismo Atentem nos sinais Do tempo que passa E nos estragos Causados pelo vento Que ele sopra Tão claramente visíveis Na avalancha Que conformam Que nos autorizam A todos a afivolar A sempre confortável Porque leve E diafra Na máscara De empiristas Implotentes Como é óbvio Já nada Posso fazer por mim Uma vez que a minha Situação Transitua em julgado O que é possível Isso sim É que o princípio Da sustentabilidade E aqueles outros Que como eu compunho Um que é Circunstancialmente Arrombante E para mim Potencialmente Ameaçador Eventualmente Brandido Por um santo homem Mal Que temos entre nós Por o doutor João Loureiro Venha ainda A determinar A meu prejuízo Uma revisão Da carvosa sentença Fada retro Dêem-me agora A palavra Os meus ilustres Colegas Evidentemente Que estiverem dispostos A exaltar Enfim Dir-se-á talvez Que já estou A tropeçar No interior De mim mesmo Que no verbo Incisivo De um romancista A cuja porta Bati há pouco É o género De tropeço Que provoca As quedas mais graves Perdoem-me Só pode ser da idade Olhando aquilo Em que nos últimos Largos meses Não tenho concentrado Atrevo mesmo A projetar o suspeito Em termos mais Incisivos Naquele que direi O retrato universitário Ao meio do fim Porque te vou erguendo Autor de papel Se cada vez Comigo a sós Menos me entendo Formulei a denúncia Com a cáustica Lucidez Que não para De me cancelar Destes versos De David Moronfreira Quase a terminar Recolho-me de novo No sei Que mais extremosamente Me aconchega Na instância A que também eu A ir dirigir Quando chegar o dia Mas esse dia Não é cada dia O meu último Recurso de amparo Na família Que agora Considerarei Representada pela Maria A minha neta Nesta sala de obra Já pudeste admirar O quadro Que falámos Muitas vezes Aquilo Em que Segunda lenda O alcaico Indra Martim de Freitas Que deu o nome À tua escola Entrega Em que o medo As chaves Da sua cidade Para o rei Gonçãs II Que o nomeara E depois De lá morrer Não tenho Propriamente Uma cidade A minha cidade O espaço De que cuido E o tempo Que me consome É a minha vida A que já vivi Aquela longa ou breve Que me falta viver E a outra Suponho Que não passará De uma recordação Se e enquanto A me ser E as chaves Dessa minha cidade Vida Apesar de estar aqui Não ousa Entregá-las À minha faculdade Seria uma arrogância Impertinente Deposito-as Com amor convido E esperança infelita Nas tuas mãos Minha querida Porque és o meu destino A minha bênção Impermanada De futuro Sei que não estou A sobrecarregar Excessivamente Porque a minha cidade Vida não passa Como reconheci E fiz questão De acentuar De um muito Modesto Lugadejo Tão pequeno Como a aldeiazinha Que me lembro De ter visto Para a primeira vez Com alguma consciência A luz do mundo Em cuja escola primária Aprendi a ler E em cuja Cemitério Os meus pais Descansam Das preocupações Que lhes dei E em que Coimbra Se recorda Lá ou longe Na linha Do horizonte Mas bem visível Do milhão Da casa De juros Aproximo rapidamente Do ponto final Desta maçadoria A que contra O meu propósito Acabei por não Conseguir culpá-los Que Nietzsche Me perdoou Parece que nunca Sou capaz De cumprir Uma promessa Há não muito tempo Em parecer Que por dever De ofício Elaborei No âmbito Que um concurso Em que tive a honra De ser chamado A participar Fora de portas Disso Do candidato Aquilo que vale Agradamente Para mim Dessa minha falta No que o tem Assim publicamente E não devido Para todos Os colegas presentes No fundo E se não erro Temos todos Uma erros Capável tendência Para a agilíssima Diviança Que entre a família E a faculdade Parece entrepor-se Um combo Que contrato E o de mim Em que a primeira É o cordeiro Em um lado E a segunda O leão Que o devora Peço desculpas Às minhas três mulheres Que foram as maiores vítimas Da minha idade corrente De disponibilidade E não estou nada seguro Porque a faculdade Que afinal Recebeu o combo Não quisesse também Também por isso Justificadamente Muito mais Ninguém era um juiz Em causa de trofe Eu sei E também Não ignorar Que a distância Desde que articulada Com um índio De potência É condição De possibilidade De uma reflexão Crítica Apenas um outro modo Ou algo mais Sophisticado De dizer aquilo Que comecei por afirmar Glovando Na sabedoria popular Ainda assim Ariscarei Qualificar-me Com um razoável Camalhão Apresentei-me Quase sempre Como alguém Bem disposto E até folgazão Para esconder Uma noivo Com o índio Insuprável Nem pessimismo Constitucional Sequelas Ainda do aval Faratulha Há 50 anos Aquele motivo Ou modo ser mesmo Por outro lado Nem sempre sou capaz De exprimir por palavras Minhas Aquilo que se impõe Seja dito Como deve ser De onde precisamente Um hábito De há muito cultivo E aqui uma vez mais Não hesitarei em recorrer Neste momento Vem que se agir Que é um tumultuosamente Mostra-me tantas experiências Que teria valido a pena Que teria valido a pena sondagem O convívio sempre estimulando Com tantas personalidades De eleição Num momento em que Botulho isto Uma tão esmagadora Quanto abençoante soldado Toma definitivamente Conta de mim Permitam-me Que traduzam Como vai na alma Com quatro versos Inspirados De um poema sublime Outra vez de Stevenson Não sei como Mas quando penso Nos anos que passaram Os antigos risos Despeiam-se na minha garganta Com um entendo sabor Das lágrimas Não gostaria porém De terminar neste tom A que só falta a música De fundo Para se dizer O breque Por uma última vez Deixem-me tentar Disfarçar Com os acordes De uma consolação Desesperada Conquanto sem voz À altura O juiz cantor Já se descobriu Da vida há um bom A crueza Nesta entretom Dura circunstância presente Sem lamesquices Pacóvias Nem terrorismos Impecílios Também eu reconheço E por isso Recordando palavras Do soldoso Inspirado colega Regílio Ferreira Quando a Universidade O agradeceu Com o título Doutor Adores Causa Que ainda Tem o som De um palco de guitarra Disse no museu então E por isso insisto Citarei agora Postento O verso Que o leito Mecado Com o ponto De interrogação O título Desta fala Convessoral Também eu reconheço Que dizia Na verdade Coimbra Tem mais encanto Na hora da discriminação É o que não posso Deixar-me infeliz E com caráter De necessidade Da vossa Tão reconfortante Presença aqui Da minha querida Faculdade de Coimbra Gostaria porém De me não Descrever já Na faculdade Acrever-me aí pois A não se soar Em luta O meu Acta Este Fábio Muito obrigado A todos Por tudo Que é tanto Aplausos Aplausos